...as pessoas que virem participar. Vamos começar então o sorteio. Lembrando que os sorteados depois voltam para o sorteio das bicicletas. Não se preocupem, tá? Eu deixo separado os luminosinhos, a regia de canota e o outro na caixa. Só vou pedir a Márcia, mais uns duas, mais duas pessoas aqui para ajudar a entregar os brits, por favor. Márcia, 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 Márcia. Vamos lá, Márcia e a Fúria, nos vamos auxiliar. Vamos começar aqui, ó, com os prêmios da Lenda dos Cortes. Os dois, né, Carlos? Vocês dois sorteios. Vamos lá então, tá valendo. Gustavo vai pegando também ali. Vamos lá, 1413. Lembrando que as seis da manhã valem, tá? 1413. Vamos lá. Vou deixar aqui, ó. 1413. Não tem? Vamos lá. Chegou lá? 1413. 1174. 1174. Ali, Pamela, só confere o número. Não, 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 nós temos bicicletas, né? 1413 e 1174. Mantenha os bilhetinhos, tá? Aqui já foi as duas. Vamos lá. Opa. A one. 1029. 1029. Então, esse, devolve pra ela. Pra quem quer o primo aqui, ó. 1174. Só rola aqui pra pegar a senha e depois vai entrar no sorteio da bicicleta. Bicicleta. 1029. Aqui, ó. Pode entregar o prêmio pra ele. Fica pro número, tá? 1029. 1016. 1016. Quem tem 1016 aqui, ó. Bota ali, a Márcia. 1016, só confere o número. Vamos lá. 1242. 1242. Ó, vai pegar 1242. 1037. 1037. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Nossa, vamos lá. 1047. Legal, hoje tá todo mundo aí, hein? 1018. De manhã o pessoal foi embora. Põe no passeio. 1018. 1018. Aí. 1260. 1260. Aí. 1240. 1240. 1240. 1240. 1247. 1247. 1247. Lembrando o pessoal que está sendo sorteado Não pode, eu vou apontar tudo Para o sorteio das bicicletas 1247 Quem manda a passeia Vou botar do lado aqui 1247 1248